Senhor e lhe dão licença pra cantar nesta porção Nós fazemos a continência porque é de obrigação Atuando na frequência de poderosa estação E é tudo uma audiência do bom povo do sertão Com uma larga experiência e uma nova cadência Agradecendo a preferência que chegou aos dois irmãos Com uma nova bagagem e um repertório de linha Empreendendo nova viagem, roteiro da vida amiga Transpondo certas barragens que da gente se avestina Vai impedir nossa passagem, mas nós quebramos esta lei Nunca perdemos a coragem, vamos levando vantagem Aqui vai nosso homenagem de Silveira e Silveira Meus amigos e companheiros, meus colegas de função Aqui está o violeiro novamente em ação Junto com um novo parceiro, lutando de coração O interesse verdadeiro pela causa do sertão Com fé em Deus nas alturas, com amor e com bravura E a parada é meia dura, que aqui canta é os dois irmãos Meus colegas de violência, amizade é o que nós quer Queremos ser companheiro em tudo que nós puder Vamos lutar sempre unidos com amor e muita fé Pro sertão não ser vicio e conservar sempre de pé Cerremos nossas fileiras, erguemos nossas bandeiras Aqui está os irmãos Silveira, pro que dar e o que guiar 숨a se inscrever registered no canal, não se inter가 Se inscreva no canal, não se inter manière Para não assistir uma falseta Presta SocialARI Ação Silveira Estar Pat diye Estar Pat kijken disaster